Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog. Estamos já no final do dia praticamente, são seis e meia. Eu acabei de chegar em casa, hoje eu saí pra fazer compra pra clientes. A gente teve um grupo de compras na Carters e aqui estão algumas sacolinhas. Esse aqui é da Maria Eduarda, esse daqui é da Priscila e essa daqui era da Mela. Comprei duas roupinhas pra ela. Nossa, eu tô muito escura porque eu tô contra a luz. Peraí. Hum, bem melhor. Mas ela nem tá aqui dentro da minha sacola, eu falei que não, mas ela não me escuta muito. Mas eu fiquei tão feliz hoje de ir pra Carters, eu já tinha tanto tempo que eu não ia. Esse daqui foi a minha, gente. A minha compra deu um total de sete dólares. Eu comprei. Pode mostrar o que a mamãe comprou pra você? Ai minha nossa. Ai minha nossa. Larga essa cola, mamãe. Eu comprei esse vestidinho de 12 meses. Tava R$5,99, tinha 40% de desconto. Então é R$5,99 menos 40% de desconto. E comprei esse conjuntinho. Também tava R$5,99. É esse body de manga comprida. Vem essa calça jeans. E vem esse colete. Lindo, né? Ó, muito barato, gente. Muito barato. Saiu o quê? Quanto será que é R$5,99 menos 40%? Vamos aqui, vamos testar a minha habilidade em fazer contas de cabeça. Então, vamos lá. Então, vamos lá. R$6,00 menos 10% são R$0,70. R$6,00 vezes 4,00. R$6,00, 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 R$2,40. Eu fiquei muito tempo fazendo a compra Para as clientes E aí depois eu não quis voltar Para fazer compra para ela, sabe? Tira isso da boca Para de colocar a sacola na boca Vira para cá Pronto Agora você está longe da sacola Mas Hoje é meu primeiro dia de Mais uma dieta aí Que iramos é ótimo Iremos começar Eu e minha amiga Então estou animada E estou gravando para vocês Então depois eu vou postar um vídeo específico Só disso Estou lá fora com os cachorros Está passando bem na frente da janela E nem me viu E eu já estou no escritório, gente Está reformado Não está pronto ainda Falta a mesa E os dois quadrinhos E a cortina Mas o resto já está pronto Está lindo Lindo, lindo Estou logo para mostrar para vocês E assim que terminar eu mostro Melanie Ela quer pegar meu relógio Não quer? Ó Sabia? Sabia? É meu relógio e minha pulseira Ela ama Não, não é de comer Não é de comer não É de olhar as horas Não é de comer Ela não desiste Ela não desiste Mas você é muito fofinha Não quer nem saber de mim Você quer saber do relógio mesmo O que você está fazendo aí? Vai conversar com as pessoas? Como se fosse eu? É? Esses dias ela bloqueou Ela fez um negócio aqui no relógio Que eu não conseguia nem desfazer Tive que reiniciar o meu relógio Não faço ideia do que ela fez Cadê seu pai? Oi! Não pode aparecer Você está sem cabeça Agora apareceu Agora você tem Não? Agora você tem Nada O que você tem Se inscreva no canal Terminei de colocar aqui As roupinhas da última cliente Essa tem 50 peças A outra tinha 52 peças Se não me engano E deu 398 dólares Nossa, eu acho que deu O mesmo valor Esse aqui deu 392 Que tem 52 peças E essa aqui Deu 398 Tem 50 peças Quase a mesma coisa Tem muita coisa linda aqui Essa cliente é revendedora Então ela comprou alguns repetidos Tá vendo, ó Esses Esses aqui, ó Também pegou de tamanhos diferentes Mas é o mesmo Muita coisa linda Ai, eu amo esse conjuntinho aqui de body De manga comprida A Melanie tinha de 3 meses Mas não serve mais, não Dia seguinte Eu tô... Tem que sair de casa agora Vou ter que renovar minha carteira Então... Já me arrumei E acabou de chegar O chiqueirinho Que eu comprei pra Melanie Eu estou ansiosa pra abrir Então antes de sair de casa Eu vou abrir e mostrar pra vocês Tá ali, ó Aquela caixinha ali Eu não tenho muita noção de tamanho Eu sei que ele é grande Mas eu não tenho noção do tamanho Que vai ficar aqui na sala Então eu vou ter que tirar tudo aqui Aqui tá o tapetinho dela Tem uns brinquedos e tal Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Como que tá Então esse é o tapetinho que ela fica Aí tem uns brinquedinhos E aí eu vou tirar Tudo que tá aqui E vou montar o chiqueirinho Bem, lenta daqui Dessa bolsa assim mesmo Que é fácil de carregar Você corta na costa Não, não tô com dificuldade É verdade Agora vamos ver Se vai ser tão tático pra montar É o que que eu acho É só de cobrir assim, tá? Acho que vai abrir tipo uma Uma sombrinha É muito grande Olha só o tamanho Que vem um bolsinho Com as instruções Nem precisa de instrução, né gente? Porque o negócio é só abrir E encaixar esse negocinho Tipo, você puxa a cordinha E encaixa em cada pezinho desse Uau É de... Muito, 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 muito gigante Quer ver? Vou entrar lá dentro Pra vocês terem uma noção de... De escala Eu queria ver se eu consegui Uma forma de colocar Aquele tapetinho Porque ele é macio Isso aqui é duro Tipo, só tem uma lona, sabe? Então eu queria ver se eu consegui Colocar aquele tapetinho aqui Só que não vai dar Porque o formato aqui é hexagonal E o tapetinho é quadrado O máximo que eu consigo fazer é isso Aí fica As beiradinhas sem Pronto Coloquei os brinquedos favoritos dela aqui Tá faltando um Que eu acho que tá dentro do carro Coloquei o elefantinho Coloquei o puro Esse aqui que eu dei pra ela ontem Que ela ficou fascinada Tem várias coisinhas Ó, acontecendo Acontecendo Bolinha Ela adorou E pronto Quando ela acordar Steve vai colocá-la aqui Ela vai poder ficar brincando Já tô de volta em casa Na verdade são Nove horas Na hora de alguém dormir Ai, mas que carinha de triste Por que você tá triste, amor? Você quer que a mamãe te faça dormir? É isso? A gente acabou de jantar Eu vou te pegar Eu vou te pegar A gente acabou de jantar Agora A hora de ela dormir Que na verdade Ela dorme umas oito e meia Já passou da hora Tem dias que ela dorme em Dez segundos Tem dias que ela fica lutando contra o chão É ela mesmo Ai, tá querendo fugir Você tá no meu colo pra dormir A mamãe vai te fazer dormir Pra que você tá tentando fugir? Onde você tá tentando ir? Olha lá Tem Melanie Melanie O que você tá querendo fazer, meu amor? Não tá na hora de brincar agora Tá na hora de mimir Onde você vai? Volta aqui Ai Olha isso Onde você vai? Ela fica assim, ó Com os dentinhos Estamos escutando barulho? Cadê? Vamos dormir? Pode ser? Não, não Não É pro lado de cá Que você tem que ir Pra você não ficar distraída Com a câmera Assim Onde você quer ir? Onde você Tá querendo ir? Tá na hora De mimir Tá na hora De mimir E já tá tarde Já tá tarde Já tá tarde Você acostou de velho também, né? Pronto, ela dormiu Geralmente eu fico com ela Com um pouquinho Até ela se acalmar Assim Aí ela começa a pegar a cobertinha Aí eu coloco ela no berço E ela dorme Então eu acho que não demorou Nem cinco minutos E ela apagou Agora Eu não sei se eu comentei com vocês Eu acho que eu não comentei Mas amanhã eu estou indo pra Nevada Que é o estado Onde fica Las Vegas O estado aqui do lado Meu cunhado e minha concunhada Mudaram de Idaho Que era o estado aqui em cima Pra Pra Nevada E As gêmeas Eu tenho sobrinhas gêmeas Elas nasceram E elas estão com três semanas Então a minha sogra veio Pra ajudar eles Vai ficar lá duas semanas E Ela queria muito ver a Melanie Ver a gente e tal Mas ela não vai conseguir vir Pra Utah Porque a A empresa que ela tá Viajando De avião Porque ela mora em Michigan Não tem mais Não tá tendo agora Durante a pandemia Voo pra Utah Então Ela iria mudar O voo de volta dela De Nevada Pra Utah Pra ela poder vir pra cá E pegar o voo de volta daqui Mas não tem Então ela não vai conseguir vir Então a gente decidiu Ir Até eles Então a gente vai amanhã Então foi uma decisão Assim meio que em cima da hora Eu até já tinha pensado Nessa possibilidade Comentei com o Steve Mas ele falou Não Não Vamos ficar aqui mesmo Mas aí minha sogra Ligou pra gente ontem E perguntou Ah, vocês não gostariam de vir E tal Vocês ficam aqui E tal Acabe todo mundo aqui A gente fica junto Uns dois dias Vocês veem final de semana E aí vocês voltam No domingo Ou na segunda-feira E eu falei Ai, vamos, vamos Porque eu Gente, eu sou apaixonada Pela minha sogra E eu tô louca Pra conhecer as meninas Aí você falou Ah, tá bom Então vamos Então agora a gente Tá tentando achar alguém Pra ficar com os cachorros Porque os meus vizinhos Que normalmente Quando a gente precisa De alguém pra ficar Com os cachorros Eles ficam E os cachorros Já estão acostumados Com eles, né Mas a minha vizinha Fez uma cirurgia Então eles não vão poder Ficar com os cachorros E a Ana tá morrendo longe Agora Ela mora tipo uns Trinta minutos daqui Sabe Aí eu falei com ela Ela falou que ela pode vir Uma vez por dia Só que eles saem Três vezes por dia, né E aí agora A gente tá tentando Achar alguém Pra ficar com eles Pra sair com eles De tarde E de noite Porque ela vai vir Na parte da manhã Ai, tá sendo um desafio Mas vai dar tudo certo Eu postei aqui no Facebook No grupo Da nossa Sede aqui da igreja Da sede não Da ala Da igreja Então Pra algum adolescente E tal Que quiser sair com os cachorros Todo mundo quer fazer um dinheirinho, né Tipo Então Quem sabe A gente não acha alguém Que possa vir fazer esse serviço Pra gente Agora Eu preciso fazer as malas Então Eu tô aqui pensando Gente, é muita coisa Antes Quando a Nalani era bebê Tipo Não tinha muita coisa pra levar Tipo Roupinha Fralda Lens umedecido E Só Porque ela mamava no peito Então não precisava nem levar Mamadeira nem nada Mas agora Além de não mamar Mais no peito Eu tenho E eu tenho que levar Mamadeira Fórmula E etc Ela come, né Então eu tenho que levar Os pratinhos dela Vou levar a cadeirinha dela Porque ela Porque ela não senta em cadeira Normal Ela tem a cadeirinha Eu não vou levar a cadeira grande Mas eu tenho uma cadeirinha compacta Então a gente tem que levar E É muita coisa Então eu tô começando a organizar Isso aqui agora Isso daqui inclusive é Da cadeirinha dela Que é a bandejinha Então eu já vou colocar aqui Pra não esquecer Que eu vou levar E aí Tô vendo aqui o resto Tem que levar mamadeira Tem que lavar mamadeira Porque Estão todas sujas Tenho Três mamadeiras grandes Duas pequenininhas Mas as pequenininhas Eu só uso pra ela beber água Então eu vou levar Uma da pequenininha Duas da grande Que da grande Ela usa pra beber a fórmula Tem que levar a fórmula Brinquedos Então Ah e além disso Eu tenho que levar As minhas comidinhas Porque eu comecei a minha dieta Então eu tenho que levar As minhas comidinhas Né Eu como Cinco por dia Então eu vou separar aqui Umas barrinhas Que barrinha que tem aqui Cronberry Peanut butter Chocolate Menta Então eu vou levar Essa aqui de menta Eu tenho já Algumas barrinhas Dentro do carro Então Acho que eu tenho Umas cinco Dentro do carro Quantos dias vão ser? Sábado Domingo E metade da segunda A gente vai chegar Segunda noite Então eu vou ter que levar Pra Segunda toda Então eu tenho que levar No total Quinze comidinhas Eu vou levar um pouco mais Caso a gente decida Ficar até terça Então Vou levar uma barrinha Dessa pra cada dia Que essa é uma das Minhas preferidas Aí aqui eu vou levar Um brownie Ai gente Olha a cara disso Que maravilhosa Na verdade Eu vou separar por dia Então tem Sábado Domingo Segunda E terça E terça é só Talvez Então vou levar Vou pensar Café da manhã Pode ser um brownie Ai eu tenho que levar O meu potinho Porque eu tenho que fazer ele Nesse potinho O lanche O lanche da manhã Pode ser O meu barrinha E ai O meu almoço Pode ser Um Deixa eu pensar Meu almoço Pode ser Um purê de batata Pode ser um purê de batata Tô gravando um vídeo Separado Sobre essa dieta Tá Vou gravar Alguns meus resultados E tal Então Aguardem Eu só vou postar Depois de um mês Porque a dieta Dura um mês Está faltando um O que mais Que eu vou colocar aqui Gente Acabei de Pegar tudo aqui Da Melanie Que eu vou levar Essa aqui é a malinha dela Inclusive foi o almoço Que eu levei pra maternidade É a malinha Que eu vou levar As coisinhas dela E eu vou mostrar pra vocês Aqui o que eu tô levando São três dias Então Sábado Domingo e segunda Vou mostrar aqui A quantidade de coisas Que eu peguei Não sei se Não sei se tá certo Né Tô aprendendo ainda Em questão de quantidade de roupa Fraldas Essas coisas Mas eu acho que É suficiente Bom Então eu tô levando Seis fraldas por dia Então Seis Seis Doze Dezoito Fraldas No total Se precisar de mais A gente pode Comprar lá Fraldas É uma coisa Que a gente Acha em qualquer lugar Então Não tô Muito preocupada Em relação A quantidade De fraldas Fraldas Meu cheiro É um cheiro É tão gostosinho Então eu tô levando Esse Porque os outros Todos que eu tenho São maiores Uma Latinha de Fórmula Que eu acredito que é O suficiente Né Três Três macacõezinhos Assim Que é bem fácil De colocar nela Três Blusinhas E um vestido Aqui eu tenho Três meias Tenho Três calças E um short Esse aqui é amarelinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Bores Uma toalha de banho Quatro Lacinhos Duas Mamadeiras Uma da grande Uma da pequena O babadorzinho Dela Eu amo esse babador Que ele é muito fácil De limpar Um pratinho Daqueles que gruda Na mesa Uma colherzinha Uma escova de cabelo E aqui São os Brinquedinhos Que ela gosta Então eu tô levando Uma abelhinha Ela ama Essa abelhinha Faz barulho Tô levando Esse daqui Que ela coloca No braço Esse mordedor Que ela também Tá gostando muito Esse espelhinho Peixinho Que faz barulho Outro Mordedor E um livrinho Esses brinquedinhos Eu vou deixar separado Porque ela vai Provavelmente Querer brincar Durante a viagem Apesar que eu acho Que ela vai dormir Maior parte do tempo Mas eu vou deixar Esse daqui De mais fácil acesso Aqui eu coloquei Todas as minhas Comidinhas De quatro dias Então As comidas Inclusive de amanhã Já estão todas Aqui separadinhas Não é só isso Que eu como No dia Mas a maior parte Sim E aí eu fiz Uma programação Aqui ó Sexta-feira Sábado Domingo Segunda E terça-feira E terça-feira Já tá tudo aqui Prontinho Programado E eu fiz uma listinha Aqui de coisas Que eu não posso Esquecer da Melanie E que não dá Pra pegar agora Então vou deixar Pra pegar amanhã Inclusive falei Que eu ia Tirar minha carteira Renovar minha carteira Hoje Mas gente Vocês acreditam Que eu não consegui É porque Na minha carteirinha Do social Tá meu nome de casada Mas no meu green card Tá meu nome de solteira E eu quero Na minha carteira Meu nome de casada Porque não tem Nenhum documento Com foto Com meu nome de casada Na carteirinha Do social Não tem Não tem foto Então não serve Como documento De identificação E aí Eu cheguei lá E eu tinha que ter levado A certidão de casamento Eu não levei Então Eu vou ter que ir amanhã De novo Levar a certidão Pra poder conseguir Fazer minha carteira Infelizmente Inclusive eu comprei Esse fonezinho aqui Esse não é um Como chama mesmo? Airpod Acho que é né Esse não é Esse aqui eu comprei No No Walmart Custou acho que 16 dólares E é só de um lado Não tem dos dois lados Mas ele funciona Super bem Eu tô gostando bastante Inclusive Eu deixo o vídeo Rolando aqui No meu celular E fico escutando Ai gente Olha que foto Mais Fofa Cadê? Peraí Olha esse aqui Vê se eu aguento Eu postei Eu postei essa foto No Instagram Muito fofa É Sim Ai eu coloco o fone E fico Coloco o vídeo No celular E fico ouvindo Tipo eu deixo o vídeo Aqui no quarto Eu vou lá pra cozinha Às vezes pegar alguma coisa E funciona de boa Ele é Por bluetooth Agora presta atenção No que eu vou mostrar pra vocês Que é a cena mais fofa Que você vai ver hoje Eu espero que ela esteja Na mesma posição Agora ela tá Com mania de dormir assim Olha só Tchau Tchau Tem condições Uma coisinha dessa Ai que vontade Que eu tenho de esmogar ela Eu percebi que ela tava Na disposição Porque eu liguei aqui A babá eletrônica E eu vi que ela tava De bunda pra cima Tava arrumando a minha mala Agora colocando as coisas E aí eu vi que já tá Super tarde Que horas são Quando eu olhei era 11h40 Agora deve ser o que? Meia noite alguma coisa Ai eu tô cansada E eu tô com fome Mas eu já não posso comer mais nada Já esgotei Minha cota de hoje Então eu vou dormir Porque quando a gente dorme A gente não sente fome Não é verdade? Essa é minha tática Pra quando eu tô fazendo algum Alguma dieta Tentar dormir mais cedo Porque se eu vou dormir Muito tarde Eu passo fome E não é bom Comer tão tarde Assim né Mas é isso gente Queria Agradecer vocês Por assistirem até aqui Se você é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever E se você já é inscrito Deixa seu like aqui Deixa seu comentário aqui embaixo Amanhã a gente vai pra Vegas É do ladinho assim De Vegas Lá da casa do meu cunhado Dá até pra enxergar A Strip Como é que é? Não sei o que é Strip Esqueci O nome da avenida principal lá É Strip não é? Acho que é só isso o nome mesmo Dá pra enxergar os prédios Os cassinos Os hotéis né Bem legal A gente vai tá bem pertinho Mas eu não sei se a gente vai ter tempo De ir lá no centro mesmo Até porque com a pandemia A gente evita um pouco De sair em lugares assim Que tem aglomeração e tal Eu nem sei Se os cassinos já estão abertos ou não Mas a gente provavelmente Vai ficar só Só em casa mesmo Curtindo a família Eu vou gravar vlog amanhã Pra vocês também Eu só não sei se eu vou gravar lá Porque eu vou tá com a família do Steve Eles não são pessoas públicas assim Pessoas que possam ficar aparecendo Eles são mais reservados Então eu evito de gravar Quando eu tô com eles Ou pelo menos evito de mostrar eles Porque eu prefiro respeitar A privacidade das pessoas Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um super beijo pra vocês E até amanhã